Fala galera do Nois Nerds, aqui é o Chris Eba Tô fazendo o review de The Surge O jogo é de final de maio, mais ou menos Fiz um gameplay uns dois meses atrás da primeira fase do jogo Que é o que tá todo mundo chamando de Dark Souls futurístico Dá pra ver que é bem tecnológico aqui o negócio Você joga com esse personagem aqui, ele é um cadeirante Você descobre isso logo no começo do jogo É paraplégico, de cadeira de rodas Eles implementam um exoesqueleto nele Para ele conseguir andar e trabalhar E parece que nesse futuro todo mundo tem esses exoesqueletos aqui Meio aquele filme do Tom Cruise lá do amanhã Não sei, é tipo um dia da marmota com o resgate do soldado Ryan Lá é um filme que o pessoal tem uns exoesqueletos E você tem essa roupa aqui que você pode customizar À medida que você vai pegando peças aqui De outros robôs, você pega as peças deles E você pode montar isso com as peças E com Scrap, que é a moeda do jogo Você tem várias armas E você tem um dronezinho aqui que tem umas habilidades Cara, o que eu posso falar desse jogo? Eu não sou uma pessoa que curte Dark Souls Eu não gosto de jogo que judia de mim Esse jogo judia demais Toda vez que você volta aqui para essa base Para guardar o seu dinheiro Porque se você morrer no meio do caminho E se você tiver o Scrap, que é o dinheiro Ele fica lá e você tem uns 2 minutos e meio Para chegar lá e pegar, senão você perdeu No esquema Dark Souls Aqui você meio que recupera a sua energia Você consegue subir de nível Você consegue trocar uns implantes aqui Que são uns perks, uns bônus Que você tem na sua armadura E aqui tem 2 carinhas que são tipo umas sidequests Aqui que o jogo vai te dando Então, você viu, dá pra ver Eles ambientam bonitinho Você tem esses caras aí Que são tipo umas sidequests Que eu não consegui completar nenhuma até agora Como eu ia dizendo O jogo judia demais de você É difícil Toda vez que você volta para a base Todos os inimigos voltam É um jogo que não tem mapa E os cenários são muito complicados Porque tem, como vocês podem ver Tem muita verticalidade Assim, você sobe e desce Entra em túnel Então, cara, você fica perdido Mas assim, o que é legal Do jogo Você tem Você tem umas portas Que você acaba abrindo Que abrem atalhos Para você voltar para a sua base Então, cara A hora que você abre uma porta dessas Você fala assim Nossa, maravilha Que coisa linda Eu vou conseguir voltar para a base mais rápido Tipo, essa porta aqui Que eu abri recentemente O que ele tem? Vocês podem ver aquela barrinha amarela Lá, o Stamina Em Dark Souls Você tem que controlar muito isso Você tem a barra vermelha Que é a vida E uma azul Que é de energia Cara, tem diversos tipos de inimigos Tem que realmente ficar descobrindo O que eles têm que fazer Você tem essas Como eu falei Essas sidequests aqui E aí Eu não sei se eu consegui Porque eu tinha que achar um bastão Mas Os únicos caras de bastão Que eu vi São caras que É, não consegui Eles têm um bastão especial Eu não consegui matar eles direito E... Então São caras que não voltam Tem poucos inimigos que você mata Eles não voltam E os que eu matei Tinham justamente a arma que eu precisava O que é legal As finalizações no combate Porque você dá uns finish moves Como você pode ver Você mira aqui, no braço Na perna Ou na cabeça E você dá Ó Dá umas finalizações nos caras Espero que apareça Não, matei de novo É, a hora que você finaliza Você consegue pegar aquela peça específica Assim Então, tipo Eu tô mirando na cabeça Que agora eu vou conseguir Então você vai ver Eu arranco a cabeça E aí vem uma Uma peça aberta Pra que eu preciso disso? Pra Pra montar A minha armadura Então Isso faz que você tenha Um grau de grinding Bastante grande Você fala assim Puta, quero montar essa armadura Que é legal Aí você tem que ficar, tipo Indo pros caras Mirando na perna Arrancando a perna Voltando Volta pra base Monta as coisas Que mais? Cara, não sei Como eu disse Não é o tipo de jogo Que eu gostaria normalmente Estranhamente eu gostei Não sei se é por causa do cenário Que eu gosto dessas coisas Meio apocalípticas Não sei se é Mas acho que assim Principalmente Pela 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 ambientação Você pode ver O cenário é muito bonito Essa questão de Não ter um mapa De você ter que ir descobrindo Isso eu achei bem legal É dar uma satisfação Por mais que você sofra com isso Quando você está em ambientes Meio fechados A câmera dá umas Dá umas zoadas Não tem como não dizer isso Os gráficos Tem gente reclamando Eu achei legal A proposta é boa Mas cara É um jogo que te deixa muito perdido De verdade Você roda bastante Anda bastante Você não sabe pra onde você está indo Mas assim Cara, é gostoso Pra quem está jogando Pra quem curte atrás Eu estou curioso Como eu falei Eu já estou jogando umas 8 horas Eu estou na segunda fase ainda Quer dizer São umas 7 fases Isso quer dizer que deve dar umas Cara, sei lá Umas 30 horas É que eu consegui jogar Mas é porque eu sou fonte Olha Soltei o dronezinho no cara Não sei se vocês viram O drone exige energia E a finalização também Então Às vezes você quer matar a pessoa Finalizar Você precisa acertar umas pancadas Pra finalizar Quando você ficar muito forte Você mata os caras Antes de conseguir arrancar As peças deles Cara, tem tudo isso Eu estou no momento Como eu falei Nessa segunda fase Estou totalmente perdido Eu sei que eu tenho que achar Uma saída De um trem Pra ir pra um lugar Mas eu não acho E você vai rodando Então é Curte Futuro Apocalíptico Curte Robô Curte Dark Souls Cara, esse jogo É pra você Não gosta disso? Ah, sei lá Aproveita Saiu em mídia digital no Brasil Pela Sony Music do Brasil Procura aí Acha Tem uns descontos bons Deve ter na Saraiva Na Cultura Na Americana Você sempre acha Num preço legal Eu acho que vale a pena Cara É um joguinho gostoso Certo galera Esse foi meu review Assim que eu conseguir Passar dessa fase Eu aviso vocês Um abração Obrigadão Até mais Tchau Tchau Tchau